Depois de uma primeira semana de Volta a Portugal, dia de descanso, dia de rescaldo, mas também um dia de reflexão para os próximos dias e para percebermos quem é que temos na luta final da Volta a Portugal 2019. No rescaldo, três equipas com grandes vitórias, que são Portugal Clube Porto D1 52, três vitórias, a Amorivita com duas e a Múrias com uma. Bom, ainda faltam 16 formações à procura daquele que é um objetivo mínimo, ganhar uma etapa, ganhar uma classificação secundária, como uma camisola da montanha, e isto ainda não aconteceu. Temos então uma segunda semana que as formações irão à procura dos seus objetivos, mas também temos uma equipa que tem liderado a Volta a Portugal, nomeadamente o Futebol Clube Porto D1 52, pelas 13 vitórias que teve, mas sim também por querer mais um ano consecutivo ganhar a Volta a Portugal. Na minha opinião, Johnny Brandão não conseguiu aproveitar a oportunidade da chegada à torre, mas com as etapas que ainda faltam, penso que poderá ter a sua oportunidade. Depois temos um Tabira com um Tiago Machado, que já está um pouco à distância e que poderá também tentar a sua sorte. Entre outros, Futebol Clube Porto poderá ter duas opções, apostar no seu líder, no Gustavo Loso até ao último dia, levando a corrida amarrada até ao contrarrelógio, ou então, nas etapas que faltam, etapas de média montanha e de alta montanha, como a etapa da Senhora da Graça, poder lançar um dos segundos líderes numa das fugas que muitos irão tentar para liberar a Volta a Portugal, vencendo uma etapa. E nessa perspectiva, o Futebol Clube Porto poderá conseguir alcançar aquilo que alcançou com ruidinhas há uns anos atrás. Os adversários terão que estar muito atentos a todas as mexidas desta formação. O Futebol Clube Porto tem estado a dominar a Volta a Portugal e tem todas as condições para chegar com o Gustavo Loso ao Porto como camisola amarela e vencedor desta Volta a Portugal 2019.